Olá pessoal, hoje eu estava olhando aqui as notícias econômicas e eu estava olhando aqui como que está a taxa de câmbio real dólar. Olha isso aqui, não sei se dá para ver, mas está R$ 5,60 por um dólar. Você imagina pessoal, se você tivesse enchendo um container com café, de repente um container com amendoim, um container com qualquer outro produto brasileiro e exportando para o mundo, você imagina a quantidade de dinheiro que você estaria ganhando se você estivesse exportando? Pois é, mas provavelmente você que está assistindo esse vídeo, está certo? Não está. Ou se está exportando alguma coisa, gostaria de ampliar, porque agora a oportunidade de ganhar dinheiro é muito boa, né? A gente vem falando aqui sobre exportação, sobre comércio internacional há quase sete anos, mas talvez você ainda não tenha começado. Então eu quero incentivar vocês a olharem essa oportunidade, porque é uma tremenda oportunidade, está certo? E você pode participar, não é só para grandes empresas, pequenas e médias empresas podem entrar nesse universo, está certo? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero muito que você se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui, nós já somos uma comunidade de mais de 11 mil inscritos, é um dos canais de comércio exterior que mais cresce no mundo e você está convidado a participar, você que é aqui do Brasil e você que está aí ao redor do mundo e quer trabalhar com produtos brasileiros, nosso canal é seguido em muitos países, no mundo inteiro, dos Estados Unidos à Nova Zelândia, está certo? Então participe você também. E logo após a vinheta, você vai ficar com esse conteúdo, está certo? Sete razões para você exportar e aumentar o seu faturamento. Fica no vídeo, até o final. Então pessoal, sem perder tempo, está certo? Vamos direto às sete razões por que você deveria estar exportando, seja um produto alimentício, como eu estou mostrando aqui o amendoim, o café, uma bebida, ou outros produtos manufaturados, está certo? Que você pode exportar para muitos países, está certo? Lembre-se que o Brasil é um mercado de cento e poucos milhões de consumidores, nós temos 220 milhões de habitantes, está certo? Mas consumidores adultos, ativos, não chega a esse volume todo. Mas você tem um mercado grande, mas imagina você exportar para um mundo que passa dos 8 bilhões de pessoas. E isso é possível, mas você precisa saber como e quais são essas oportunidades. A primeira, pessoal, a primeira oportunidade é a ampliação de mercado. E muitos mercados hoje tem acordo bilateral com o Brasil. Eu vou citar aqui só alguns. Você tem acordo bilateral com os países do Mercosul, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, que são os nossos vizinhos. Agora vai entrar a Bolívia. O Mercosul está ampliando a Bolívia, vai entrar. Mas você tem o acordo bilateral com o Egito. Você tem acordo bilateral com a Índia. E o Brasil está ampliando esses acordos. Então, primeira coisa é você ampliar as possibilidades. Agora, isso não acontece de um dia para o outro. Não é um processo tão simples, mas não existe nada que você não possa fazer se você tiver o apoio correto. A exportação é como montar o cubo mágico. Você já tentou montar esse cubo mágico aqui? Está certo? Tem uma maneira. Isso aqui não é tentativa e erro. Isso tem um método. A exportação, o comércio exterior, é como montar esse cubo mágico. Você tem que ter um método. Existe um método do cubo mágico, que chamam método de camadas. O comércio exterior, é como montar isso aqui. Se você não começar pelo lado certo, não fecha. O cubo mágico, só para quem quiser praticar, você tem que começar montando aqui em cima do amarelo a flor branca e organizando ele, está certo? Para que comece. Mas o primeiro passo é esse. Então, no mercado de exportação, é a mesma coisa. Tem um primeiro passo. Então, se eu sei que eu tenho que montar a flor branca aqui, o que eu faço? Eu procuro aqui as pedras brancas e vou fazendo. Pá, vou olhando, vou colocando e vou organizando as minhas pedras como se fossem as minhas informações e fiz o primeiro passo. No comércio exterior, é a mesma coisa. Para você ampliar o mercado, tem os passos, as combinações. E se você não começar certo, é como o cubo mágico. Você vai ficar horas tentando. Não, você tem... Eu, por exemplo, monto esse cubo mágico aqui, ó. Tem gente que faz em segundos. Eu faço em três minutos. Mas faço. No comércio exterior, é a mesma coisa. Você tem que saber o método para poder chegar lá e ampliar esse mercado. Hoje você está limitado só com o Brasil, às vezes só com o seu estado. Se você está num estado como São Paulo, tem 42 milhões de habitantes, muito bom. Ótimo. Mas imagina o mundo de possibilidades e de você poder transformar, tá certo? O seu produto em dólar ou outras moedas. É muito melhor. Então, aqui é a primeira razão. Segunda razão, ó. É a diversificação. Diversificação, tá? De riscos. Claro. Porque você ficar no mercado só, o risco é muito maior. Se dá um problema econômico, como aconteceu na pandemia, você fica limitado, tá certo? Você fica limitado. Então, a exportação te traz o quê? A mitigação, né? Do risco, da concentração. O famoso colocar todos os ovos na mesma cesta, no mesmo mercado. Você diversifica, tá certo? Terceiro aspecto, tá? Importante. Economia. Economia. De escala, tá certo? Por quê? Porque você, tá? Obviamente, tendo mais mercados, diminui o risco, mas você vai poder ampliar a sua empresa. Diminuir seu custo. A economia de escala traz o quê? Melhores custos. Você tem que ampliar. Eu creio que crescer nunca é um problema, né? O problema é diminuir, não ter recurso, mas a economia de escala é muito bom. Quarto, aumento, tá? Aumento da competitividade, tá? Compet-ti-ti-vi-dade. Por quê? Você vai estar concorrendo com outras economias, com outros mercados, como, por exemplo, a China, a Índia, que hoje são os grandes exportadores mundiais, tá? Mas, dependendo do produto, eles vão é comprar de você. Porque quantos produzem amendoim pelo mundo? Não é muito, né? O estado de São Paulo, inclusive, é que é o maior produtor do Brasil, tá certo? Então, o aumento de competitividade se dá porque você vai esforçosamente ter que buscar os padrões internacionais. E vai melhorando a sua produtividade. Porque senão você não vai conseguir exportar. Não é só porque agora tá barato que alguém vai comprar de você. Não se engane. Não caia nessa. Não é algo simples do dia pra noite. Agora, você imagina a quantidade de dinheiro que você podia estar ganhando se você tivesse se preparado lá atrás, quando a gente começou a falar disso. É isso, tá certo? Essa é a quarta razão. Vamos pra quinta. A valorização. 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 Da marca. Tá? A sua marca vai ficar, sua marca empresarial ou do seu produto, vai ficar mais valorizada aqui. Porque se você exporta, alguém valorizou lá fora, sua marca vai valer mais aqui. Valorizar a marca. E imagina aí você ganhando mais dinheiro. E ainda valorizando sua marca. Tá certo? Sexto aspecto, tá certo? Você vai ter acesso a novas tecnologias. E por quê, tá? Porque quando você estiver em contato com novos mercados, novos países, tá certo? Você naturalmente vai ficar sabendo das tecnologias que os outros países usam, tá certo? Sejam com embalagem. Por exemplo, outro dia mesmo eu estive numa feira e estava vendo, por exemplo, que aqui no Brasil o pessoal já está usando essas embalagens, tá certo? Que tem um fechamento pra você usar o produto e fechar pra garantir a integridade da matéria-prima, que é uma coisa super moderna. No Brasil já tem essa tecnologia, esse fechamento, tá? Que é uma tecnologia asiática. Mas já tem aqui no Brasil. E quando você exporta, você começa a saber dessas coisas, dessas novas tecnologias de embalagem e outras mais, pra melhorar a qualidade do seu produto, do seu transporte, em todos os aspectos. Então, você começa a ter acesso a novas tecnologias, tá certo? E por último, pessoal, tá certo? Além das oportunidades, tá? Oportunidades de crescimento, tá? Você ainda tem o quê? Apoio do governo. Por quê? Porque o governo, ele não incentiva a importação. A importação tem imposto, a importação tem burocracia. Se a importação realmente é um desafio, é um trabalho realmente que exige muita ciência. Nós fazemos esse processo, mas não é simples, é muito difícil importar. Exportar não que seja simples, tá? Não estamos dizendo que exportar é a coisa mais simples do mundo. Não é. Mas você tem apoio do governo. E que apoio é esse? Vão me, de graça, vão me ensinar a exportar? Não. Não, não se engane com isso. Mas você vai poder, por exemplo, participar de feiras internacionais que o Brasil promove, tá certo? E ter um stand para mostrar o seu produto de forma mais barata. Isso é ótimo. Porque ao invés de você pagar 15, 20 mil dólares para participar numa feira internacional, você pode, através dos programas que o governo brasileiro tem, participar aí num stand, numa feira importante, você pagar 3, 4, 5 mil dólares, muito mais barato. Além do apoio, além de ter toda a informação. Então você vai ter apoio do governo. E outro apoio. Quanto você paga de ICM, de PIS, de COFINS, de substituição tributária na exportação? Nada. Zero. Então, eu pergunto para você, o que vocês estão esperando? E depois, quando entrar os dólares, você vai ganhar um montão de dinheiro, como agora? Então, agora, tem que se capacitar. Tem que melhorar a qualidade, melhorar o produto. Não é porque você quer exportar que o outro vai querer comprar. Quem compra sempre quer o melhor produto, o melhor preço e tal. Mas, se você se preparar, você vai poder conquistar. Se você, pessoal, quer a nossa ajuda, é só você entrar em contato pelo e-mail. Contato arroba.celerexport. Aí nós vamos mandar uma ficha de cadastro. Você vai passar os dados da sua empresa. Nós vamos marcar uma reunião para organizar o projeto e apresentar uma proposta para a sua empresa. E você que é profissional, quer promover os produtos brasileiros no mercado internacional, seja você que está em algum país, nesse momento, me assistindo, quer representar produtos aí no seu país, faça os nossos cursos. Seja um representante de empresas brasileiras aí no seu país. Entre em contato. Tem gente que me pergunta se o nosso curso serve. Claro que serve. Nós fazemos isso há 33 anos. Desde 1991. Já vendemos para mais de 35 países. Temos relacionamento comercial com o mundo inteiro. Com câmaras de comércio. Podemos te ajudar. Tá certo? Faça algo por você e acessa essas oportunidades. Eu vou ficando por aqui. Manda um abraço. Se você gostou desse conteúdo, dá teu like. Deixa teus comentários. Diz o que você achou. Tá certo? E se tiver interesse em trabalhar conosco, manda um e-mail. A gente vai interagir com você e nós vamos trabalhar juntos. Eu fico por aqui. Eu mando um abraço. Sucesso a todos, hein? Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.